Hoje estamos aqui no Campus 2 da Universidade de Fevale para conversar com os alunos e pedir para eles definirem o seu curso em uma palavra. Vamos lá? Qual é o teu nome? Andressa. Qual curso que tu faz? Medicina. Defina uma palavra. Esperança. Meu nome é Gabriel, faço Engenharia Civil e uma palavra que define o meu curso é Empreendimento. Meu nome é Bruno e a palavra que define o curso de Publicidade da Fevale é Possibilidades. Meu nome é Fernanda, eu curso Direito e a palavra que define é Amor. Meu nome é Gabriela, eu curso Direito também e a palavra que define é Justiça. Meu nome é Helena, eu faço Desenho de Animação e a palavra que define o meu curso é Criatividade. E esse foi o Defina o Seu Curso em uma palavra. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!